. 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 as revisões, as coisas, filtros, não sei o que, não precisa estar preocupado com embreagens que isto é caixa automática, não é, os noutons estamos a pedir a reprogramação muito bom originar nada de desgaste a mais pela reprogramação, antes pelo contrário a caixa até vai trabalhar mais serena, porque o motor tem mais força, não precisa de reduzir tanto, não percebes, toda a velocidade, está desligado, neste momento podes fazer a velocidade está todo o motor assim conseguido, se for usar dos campinheiros, cola para lá, percebes, e o bom disto é a resposta que ele tem, veja, ok, instantáneo, percebes, antigamente tinhas uma quebra de potência, quando eles chegavam às 4 militações, caíam um bocadinho até que entrava com a velocidade, agora isso deixou de existir, passaste a ter a potência sempre, percebe, tinha até as 4 militares cento das 5 militações, e o qual o momento do qual o resultado é, tereis puxar até as 4 militares cento das 5 militações, opa, e não tens nenhuma quebra, percebes, porque quando ele vai já numa velocidade boa, ele vai te meter as velocidades mais baixas, porque ele não necessita tanta força, entende, não precisa de tanto pedal, para andar naquela velocidade, então automaticamente ele vai te, opa, meter numa velocidade mais alta, neste caso reduziu, mas, mas está sereno, percebes, não está, não pois a subir, isto é, isto é, para conseguir assim, é, isto, não foi que logo buscar, sim, sim, pode, vamos deixar-lhe só aqui, assim, um bocadinho, ver se quisermos aqui, uma puxadela, que vamos, 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 por aqui, fora já vemos, está lá em cima, trocamos, possas para este lado, acontece a tua opinião, ok, o pessoal de hoje, estou um bocado ensonado, estou cansado, tenho treinado muito, e pronto, faz a cardio de manhã, faz a cardio de anoite, não sei o que, cansa, foram muito fortes andando, não é, há dias que, depois dormi mal esta noite, não sei o que é que se fosse um sonho aí muito, pá, sabe, aqueles dias que nem dormes, ficas a sonhar, e todos estão alinhados, não é, mas esta noite foi bom, não é que assim, para mim, vamos lá na manhã, também já cheguei tarde, só cheguei tudo da manhã, mas olha, se eu tivesse dormido pouco, se calhar não estava assim, sabes, se eu tivesse dormido pouco, se calhar estava melhor, acho que dormia 6, 7 horas, e eu, não sei, acho que até me faz pior, o cérebro fica mais desligado, não é, depois quando é para acordar, demora mais tempo a arrancar, percebe, e com o arranjo logo em cima da bicicleta, não é, para fazer cardio de manhã, ainda fico mais cansado um bocadinho, não é, depois estou com baixas calorias, não é, vou fazer, pá, déficit calórico, e pronto, aquela pujança toda de manhã, quando estou até indo, não tinha experiência que vai comer o mundo, eu, hoje, estou menos louco particularly, olha, o carro está a Ele viu, mas está afundado Isto é no primeiro estágio É quando andas, bata a fundo, à vontade, sem medo Ai, se calhar vai estragar, esquece isso Não, não Está feito para que tu podes andar acelerado, ok? À vontade Andas mesmo descansado Vés para a outra estrada, aceleras Não tens estresse nenhum Em fazê-lo Nem fiques ao receio E pode acontecer isso Não tem que acontecer nada Eu nem estava a melhorar de coisa Porque eu tinha O SEI 1318 também Eu tinha feito estágio e tudo E depois ao fim aguentou-me O motor Foi uma coisa De distribuição Mas isso tinha a ver com Com os tensores Mas o tais foi feito lá Já quando eu puxava A luz do motor acendia logo Sim, mas isso me dito Ao ter estragado a corrente do motor Não tem nada a ver com acender a luz do motor Portanto A corrente do motor é uma parte mecânica Que não tem sensor Tu não tens nenhum sensor a dizer que ela vai partir ou que partiu Estás a perceber? Se tu estava a acender a luz do motor Seria porque estava a reprogramação de originar algum defeito Em algum sensor que é sensorial do motor Que sendo por exemplo que excesse a pressão do rail Excesse ou falta de turbo Portanto? De mais ou menos De pressão do rail Alguma dessas coisas estava desafinada Entendes? Mas não foi isso que originou a corrente de estragar O que originou a corrente de estragar foi desgaste do motor E o defeito que esses motores tiveram Entendes? Esses motores tinham esse defeito Tanto que a BMW começou a pedir aos nomes desses motores Para se dirigirem à marca Que iam fazer um Um conserto Digamos Uma substituição daquela peça Por uma já mais reforçada Porque estavam a ter problemas em milhares e milhares de motores desses Então Não fiques a pensar Que o Quinto reprogramou que o motor não tem nada a ver Não Agora Que está bastante luz do motor e que isso não é normal Correto Tens toda a razão Ok? Não podes reprogramar um carro e está-te acendo a luz Ainda agora Vamos experimentar Não sei o que não há quilos nenhum Ao contrário O carro está anormal conforme tu trouxeste Isto é uma reprogramação que está em harmonia para com a mecánica Percebes? Tens eletrónica em harmonia com a parte mecánica Tudo vai funcionar bem Percebes? Agora se alguma coisa não estiver em harmonia O carro vai dizer assim É lá Eu estou aqui com um valor acima daquilo que é o normal Percebes? Porque os limitadores não estão arredondados Para que aquela pressão que vai vir a mais O carro sinta que é normal Percebes? É isso que acontece E por isso tu estiveste aí no meio da coisa Tu estiveste duas coisas mais Uma foi a reprogramação mal feita E a segunda foi a corrente do motor se ter passado Que é ver assim É Vamos cá por aí Agora tu não esteja isto aqui a fazer O controlo A ver se está tudo certo Ok Temos que ir aqui Não tens nada a fazer Não Não Deixamos ao passar aí Do que pensarmos E vivermos no arrependimento Isto Isto É uma ideologia Que eu desenvolvi E agora vou ver a opinião dele Não é? Outra coisa É Responde logo Sim sim Uma aceleração mais forte É Cuidado pesca ouro Aqui é só caminhões E o que carasso Estava achando de Descer de De gosmo Falar neles olha aí o caminhão E aí está cheio de terra É É Deixa eu passar para lá Que assim tu passas para o lado que não tem terra Não que faças e não infraças É preferível do que calcares esta terra toda Sim Para não ficar agarrado aos pneus Tu mandas-te para esse lado Sim Se tiver algum carro Mandas-te para aqui Para não apanhares esta terra toda Se não fica colado ao pneu E o motorio não é complicado Eu recomendo para aqui que são uma culpa Não se vê E a terra Não tocas nisso Nem tocamos na terra Ah Então Porque a terra A terra é molhada Não é úmida Ela fica aí entre aqueles buraquinhos dos pneus E depois Já pá Pode acontecer Pode acontecer Nem vou dizer Que estou nem estar dizendo Pode acontecer uma coisa a mais Não é? Derrapar Não sei o que Diferente, não é? A resposta É bom Pronto Mas eu vou ver aqui dados reais A ver se está tudo certo Pode virar para trás outra vez Não é? Não é? Não é? Não é? É? É o melhor fundo Profundência Não é? Não é? Não é? Não vai se mexer Estou mais mexendo E aqui está tudo em um acordo normal, se tivesse alguma coisa errada estava a vermelho. Eu defini o potente dos valores. Ele está a fazer um 7. Aliás, ele está a pedir um 7 e está a fazer um 6. Está dentro do que é a tolerância, percebes? Nós damos sempre mais um bocadinho de limitador ao pedido, não é? E ele, se fizer um bocadinho menos, está protegido. Porque no dia que ele fosse a subir, por mais nada, para muito íngreme, o carro vai fazer desvio de pressão. Ele vai necessitar de mais força para alcançar aquele torque, sempre ali a pé. Então é preferível andarmos um bocadinho abaixo daquele que é o pedido. Porque andamos mesmo junto ao pedido. Depois numa subida, numa coisa mais... Para carregar mais força do motor, ele ultrapassa o limitador e dá-te a luz do motor a acender. Percebes? Então não deixe ficar sem bocadinho abaixo do limitador. É para o carro andar a seguir. Percebes? Não, mas está tudo muito certinho. O carro também é novo. O carro tem o quê? 3 anos, não é? 3 anos. 3 anos, não é? 3 anos, sim. Vamos ver, assim. Vamos ver o que é que eu falei assim. Tem a pressão de heel também que está a fixa. Agora assiste-me bem rápido, sim. E ao 611, 716-2 e então... Levas um novo anão com um ano. O fio de partículas também está tranquilo, está a fazer 16 gramas às vezes, e não está a aumentar por causa do acelerar, por isso a rapper não está a fazer com a taxa de fugir em sul, pelo menos para já, porque isso inevitavelmente um dia vai ter que limpar ou anular ou fazer qualquer coisa, mas para já, estás à vontade, não está dentro dos paráboles normais. Agora é para baixo? Pronto, é para o circo, agora temos um circo aqui ao lado pessoal. Temos aqui um circo, mas tem um BigFoot e não sei o que, depois eu vou pedir autorização, a ver se vocês me deixam fazer lá um videozinho, para pedir lá um BigFoot, uma coisa que nós desde putos, todos nós ficamos fascinados com aquilo, está ali um BigFoot bem grande, com umas rodas de trator ou o que é lá aquilo, é inacreditável, mas eles já meteram umas, eu nem sei como é que isso se chama, umas torres ou o que? Não sei se o pessoal consegue ver, não sei se eu tenho aqui a câmera, se eu mostro aí. Pessoal vou tentar que vocês vejam, vou ver que faltou um bocadinho, ele está aqui assim, deixa eu andar mais para a frente, mais para a frente, exatamente. E acho que vocês devem conseguir ver, olhem o bom tamanho da criança, não é? Por isso vai haver aqui um circo aqui ao lado da oficina, quem quiser vir cá, eu não conheço o pessoal do circo, não estou a dizer isto por publicidade nenhuma, apenas estou a dizer isto, porque claro, até eu vou gostar de vir cá ver isto, porque eles têm carros assim todos morados, já tinha carro que fez cama queen e não sei o que, e olha, é exigível, não é? Por isso quem quiser aproveitar, despoenham. E agora, a pergunta mais esperada por toda a gente e os nossos seguidores, como é que está? Valeu a pena vir cá, obrigado. Estás feliz? Sim, sim. Era isto que querias? Sim, está ótimo. Recomendas? Sempre. Pronto, é isto. Pessoal, já sabem alguma coisa que precisem de nós contar aqui nas redes sociais? Estamos sempre disponíveis, não é? Hoje estou assim mais... Não é? Não pode haver todos os dias aquela eletricidade toda, não é? Porque às vezes a luz também vem abaixo, não é? E hoje estou um bocadinho mais cansado, por isso desculpem-me se eu não transmiti aquela emoção toda do normal dos vídeos, mas hoje também estou um bocadinho mais cansadito. Contudo, mesmo assim, consegui fazer um bom trabalho e tenho aqui o meu cliente satisfeito. Por isso, abrimos para a mão, não é? Ficou bem? Um grande abraço. Até já, pessoal.